E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na Terra, galera, é o seguinte, brota o like, se inscreve no canal e marca o sininho se você ainda não é inscrito, e você que já é inscrito também, deixa o like, galera, é o seguinte, eles postaram ontem, hoje é sábado, tô trazendo isso daqui, por quê? Será que vem hoje a mega atualização que a gente tá tão esperando? Olha o que eles colocaram no Facebook de você, de vocês não, dele, né? Durante essa semana ouvimos muitos palpites de que a atualização seria muito grande, muitos palpites não, galera, eles postaram falando que não ia ter atualização naquela semana e que tava preparando algo gigantesco pra nós, tá? E agora tá meio confuso aqui, mas de repente por causa do tradutor, bem, não vamos prevaricar, estamos mesmo a preparar algo fixe, no entanto, não vais ler hoje, entendeu? O que que acontece? Daqui foi na sexta-feira, eles falaram que na sexta-feira não ia ter atualização, porque a prioridade de atualização deles é toda sexta-feira. Ainda temos de rever e testar algumas coisas, top demais, curtir, vamos lá. Mas enquanto a atualização está a fazer os seus últimos testes, antes de amanhã, como estamos a planejar, aqui tá planear, mas deve ser planejar. O que que acontece? Amanhã, amanhã hoje é sábado, galera. Eles falaram que na sexta-feira postaram essa mensagem, eu tô trazendo pra vocês hoje, sábado, colocando o que que eu acho, que eu tô aqui, ó, ligadão aqui, esperançando pra trazer pra vocês essa atualização que eu acho que hoje vai ser uma atualização top, que vai mudar um pouco a cara do jogo aí, pra gente que já tá full principalmente, beleza? Então vamos lá, vamos falar dos nossos helicópteros. O que que acontece? Eles estão preparando, mas enquanto não traz a atualização, eles querem falar dos helicópteros deles favoritos, que são as motos, né, galera? Como sabem, há nove tipos de padrões, sem contar com a base, um é azul, os outros é... Aí que estão os nomes aqui, em inglês aqui, ó, eles são haver, capitão, nuclear, homem gordo, soldado, leopardo, caveira, gatinho e fogo. Diga-nos qual você mais gosta, eu gosto mais da azul que não gastei as outras ainda, vamos colocar aqui na foto que vocês verem aqui, como é irado aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na verdade nós temos dez, porque a que a gente consegue, ela é azul, beleza? Só que essas daqui estão já... já estão sinistrona aqui, ó, olha os detalhes aqui, galera. Deixa no comentário qual a textura da moto aí vocês mais curtiram, beleza, galera? Então, galera, eu tô aqui, esperançoso, porra, que vai vir uma mega atualização hoje, galera. Então deixa no comentário o que vocês acham que vai vir nessa atualização de hoje, beleza? É muito importante, galera, deixa aí no comentário aí que horas que eu acredito que vai sair, valeu? Eu acredito que ele vai sair lá por volta de uma hora, mais ou menos, aí da tarde, beleza? Mas vamos fazer o seguinte aqui, galera, já enquanto a gente fica esperando a atualização chegar, eu trouxe uma notícia pra vocês, vamos fazer uma gameplayzinha aqui, irada aqui, e só vamos lá pra gente poder conseguir uns itenzinhos da hora lá, valeu? Vamos lá, vamos buscar as paradinhas lá agora. Então, galera, chegamos aqui no jogo aqui, vamos pegar nossa moto aqui, vamos meter o pé aqui, galera. Vamos pegar uma pedreira, uma floresta, ó, esqueci de tirar o baú daqui do... Vamos botar pra dirigir do vendedor aqui, se der ruim, galera, se eu perder esse baú lá, vou ficar muito bolado, mas vamos que vamos que... Nós aqui é carne de pescoço, vamos lá, galera, vamos lá. Ó, evento da moto aqui pra gente, galera, evento da moto aqui pra gente. Vamos invadir o evento da moto aqui, galera, eu vou voltar aqui na minha casa aqui, vou me equipar aqui rapidão aqui, beleza? E vou pegar esse evento da moto aqui, galera, não vou perder tempo não. Igual outro passado lá que eu dei mole lá, porra, perdi tudo, né? Cara, que vem muita arma, galera, vem muita arma mesmo no evento da moto, então eu vou ter que me equipar aqui e já volto, galera. Já volto aqui, só vou pegar a paradinha aqui, ó. Vamos pegar a paradinha aqui, beleza? Comida a gente tem pra caraca ali, vamos lá, vamos com tudo aqui, galera, vamos com tudo aqui. Vamos descarregar as paradas, tudo que tiver aqui direito aqui a gente descarrega, não quero levar nada daqui, beleza, vamos lá. Ó, vamos descarregar aqui, ó, aqui o facão. A roupa, galera, a roupa, a gente tem que pegar uma roupa da hora, hein, galera? Vamos descarregar aqui, beleza? Tudo que a gente for abrindo espaço aqui, a gente vai descarregando aqui, ó. Show! Cadê, ó? Vamos pegar aqui o facão, vamos jogar pra cá? Vamos jogar pra cá o facão, cadê? Depois eu organizo essa parada aqui. Agora eu vou pegar nossa... Nosso armamento lá, né, galera? Pra poder invadir bonito eles. Tá aqui, ó, nossa... Nossas armas aí, galera, nossas armas aí. Mas cadê? Eu preciso dessa daqui, ó. Essa aqui eu preciso, beleza? Aí aqui, ó, galera, vou vir aqui, deixa eu equipar ele. Show! Equipar, beleza. Vamos vir aqui no... De água aqui, paradinha de água aqui, né, galera? Vamos pegar essas 16 vazias aqui. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo que aqui a gente é insanidade. Carne de pescoço. Evento, né? Tô levando uma AK-47, galera. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa lá, hein, galera? Vamos lá. No evento aí da moto aí que... Vocês sabem que... O evento da moto é evento da moto, né, cara? A gente não pode perder. O melhor evento que tem no momento hoje é pra quem tá full. Quem tá lá em cima já com a moto. Porque o avião não ganha em mar, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos botar... Dirigir aqui. Show de bola. Você viu que tava faltando um pouco de segundo daquele outro vídeo lá de ontem. E eu não consegui pegar o evento da moto. Vamos ver aqui, galera. Se a gente sai bem aqui, se a gente não morre. Se a gente não morrer, show de bola, beleza? Vamos colocar aqui, entrar aqui. Vamos ver. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver. Deixa o like de vocês aí, galera. Deixa o like de vocês aí. Quem já tem a moto, deixa a hashtag moto, galera. Hashtag moto. O camarada tá ali, ó. Vamos acenar pra ele aí. Beleza. Show de bola. Vamos lá, acenar pra ele. Vamos lá, vamos meter. Estão criando uma armadilha pra mim, galera. Estão criando uma armadilha pra mim. Vamos lá. Ó. Estão criando uma armadilha aqui pra mim. Beleza. Show de bola. Ô, que porra é essa? A Orda tá pegando eles? A Orda tá pegando eles, galera. Ó, ó, ó. Vou ficar só olhando. Vou ficar só olhando. Olha isso. Massacre. Ó. Rapaz, deixa eu comer aqui que eles estão querendo me matar, galera. Estão querendo me matar. Estão querendo me matar. Morreu todo mundo. Caiu aqui. Caiu na nossa frente aqui, ó. Pega aqui, aqui. Tem que pegar... Registruir aqui, ó. Pegar a Glockzinha aqui, galera. Vamos pegar aqui a parada de equipar aqui. As paradas dele aqui todinha, galera. Porque a Orda tá vindo, hein. A Orda tá vindo. Equipa aí. Meteu o pé aqui, ó. Vamos matar todo mundo aí, galera. Vamos matar todo mundo aí, que... Hi, 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 moleque. Aí sim, hein. Aí sim. A gente consegue matar aquela Orda ali, galera. Será? Vamos ver aqui, ó. Estamos bem equipados aqui. Pegamos equipamento deles. Tá os três aqui, ó. Eles mataram a Orda lá. Nós deixamos, né. Pra eles morrerem, mas... Cadê? Vamos ver se tem mais coisa aqui pra vir. Ó, tem mais a Orda ali, ó. Ó, essa feca geral. Essa feca geral. Ó, já era. Caiu aqui na nossa frente aqui, galera. Vou comer essa parada aqui. Vou ficar full aqui. Não vou dar mole, não, galera. Vou dar mole, não. Vamos pegar a Orda aqui por trás aqui, ó. Pra atirar ali. Caraca, é muito, gente. É muito. Apesar que essa Orda aqui é fraquinha, né, galera? Ih, rapaz. Deu ruim agora, hein, galera. Deu ruim. Vamos trazer a Orda pra cá, que eu preciso de... Eu preciso de AK-47. Aquelas armas todinhas ali, ó. Vamos trazer todo mundo pra cá, hein, galera. Vamos trazer todo mundo pra cá. Beleza. Será que com o Facão eu consigo matar eles, galera? Vamos ver se com o Facão eu consigo matar eles. Cadê? Eu não tô com o Facão aqui, ó. Vamos trazer eles pra cá. O finalzão aqui, né. É, galera. Eles partiram com tudo pra cima dos boots, hein, galera. Sapecou geral. Cadê? Vamos... Gastei minha arma todinha ali, hein, galera. Nele, hein. Gastei minha arma todinha nele. Facão aqui, ó. Vamos equipar com o Facão. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Mete o pé. Show. 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 Assim a gente não precisa de arma não, hein, galera. Não precisa de uma arma pra matar essa Orda aqui. Com certeza eles vão dificultar isso aí. Entendeu? Show. Ó, não bateu na gente. Pior que eles tão batendo, galera. Já era. Vamos pegar logo esses daqui de boa. Já era. Já arrancamos cabeça aqui com tudo. Já foi pro Beleléu. Vamos pegar aqui um... Uma calça aqui, galera. Vamos pegar a calça desse otário aqui. E vamos que vamos, galera. Depois a gente pega as outras paradas aqui. Vamos ver se tem mais Orda aqui pra gente detonar aqui com o Facão, galera. Vamos ver se tem mais Orda pra gente detonar com o Facão. Não tem. Já detonamos geral? Detonamos geral? Já detonamos geral? Ah, moleque. Foi tenso, galera. Agora que foi tenso. Vamos ver que a gente consegue pegar aqui. Caraca, a moto dos caras tá irada, hein. Acorda. Vamos pegar tudo aqui pra gente... Pra não atrapalhar a gente, beleza? Vamos ver aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui. Beleza. Show. Ih, moleque. É muito zumbi, cara. É muito zumbi. Agora vamos abrir as... As malinhas aqui. Vamos que vamos, galera. Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui. Nós gastamos nossa AK-47. Ó, rapaz. Não tem nada de bom, hein, galera. Não tem nada de bom. Vamos ver na moto aqui se tem. Porque... Opa. Tem aqui o porretão. Tem a bota aqui que eu já vou botar ela aqui. E o alumínio aqui. E aqui, galera, o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos esvaziar essa parada aqui, ó. Vamos esvaziar aqui. Que aqui a gente precisa, né? Encher nossa moto aqui que já pegamos tudo. Vamos ver se solta a moto aqui, galera. Vamos ver se solta a moto aqui que a destruição aqui tá comendo solta. Opa. Pegamos a glockzinha. Opa. Pegamos o baúzinho aqui de... O baúzinho aqui, galera. Haha, moleque. Aí sim. Vamos esvaziar aqui, beleza. Três pra cá. Joga seis pra lá. Veio a glock e veio o baú. Já temos um vídeo pronto, hein, galera. Abrindo o baú, hein. Show de bola. Vamos pegar aqui as paradas todinhas aqui. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá que... Aqui a gente é carne de pescoço mesmo. Aqui a gente é insanidade. Vamos ver aqui esses cadáveres aqui, ó. Esses corpos aqui, ó. Show. Vamos lá, vamos lá. Água, galera. Vamos beber uma água aqui. Show de bola. Mochila eu não quero mochila, né, galera. Atadura eu não quero atadura. Tô com fome? Então eu vou comer atadura aqui. Porque atadura... Atadura acho que não... Não adianta de nada não, galera. Atadura. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se a atadura melhorou. Não melhora. E a gente precisa de comida, galera. A gente precisa de comida. Vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que... Deixar essa bota aqui no cadáver aqui. E vamos pegar fruta, galera. Vamos pegar fruta. Senão a gente vai morrer aqui na parada aqui. Beleza? Vamos comer a fruta aqui, ó. Show. 22. Vamos pegar logo essas frutas todas aqui. Depois a gente pega e... E vê qual é. Galera, deixa no comentário aí vocês o que vocês acham que vai vir nessa atualização aí, cara. Essa atualização vai ser irada mesmo, cara. Irada mesmo. Pô, tô esperançoso aí. Tomara que venha coisa boa, cara. Que se vier uma coisa ruim, vai decepcionar a galera. A galera vai ficar bolada, entendeu? Pode ter certeza que a galera vai ficar muito bolada se vier uma atualização fraca. Porque nós estamos esperando essa parada aí já há duas semanas, entendeu? Na esperança aí. Várias fotos, vários vídeos eles postando aí. Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem coisa boa pra gente aí, beleza? O que a gente vai fazer aqui. Vamos guardar o baú aqui. Vamos guardar as glockzinhas aqui, ó, galera. Beleza? Show de bola. Vamos jogar pra cá. Isso aí, vamos encher. Que a gente enche aqui, ó. A gente enche. Não enche tudo não, viu? Impressionante. Joga pra cá. Boa. Já abrimos um espaçozão aqui. Show. Vou eliminar isso aqui. Isso aí, galera. Vocês tem que aproveitar o máximo que dá aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui. Corda, a gente não precisa de corda. Vamos agora, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar tudo que tem no corpo desses otários aqui, ó. Tudo que tem no corpo desses otários aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó. Vai ficar aí, vai ficar essa parada aí. O chapéu veio pra dar de chapéu. Vamos comer aqui a fruta aqui, beleza? Agora vamos nesse outro aqui. Tá todo torto. Olha isso, cara. Que? Todo torto, mano. Todo torto mesmo. Beleza. Prego. Prego. Eu vou colocar no lugar dessa bota aqui. Prego. 19 pregos. É 19 pregos, né, galera? Não tem jeito. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue pegar ali naquela outra parte ali da moto ali. Olha quantos cadáveres aí, galera. Arrebentão aqui, pô. Podia dar pra pegar alguma coisa na moto aqui diferente, hein, galera? Vamos pegar isso aqui. Boa. Fogueira. Não tem nada na fogueira. Os caras não estão cozinhando. Não estão fazendo nada de bom. Olha isso, galera. Olha isso. Show de bola, galera. Encerramos aqui. Vamos meter o pé aqui. Vamos pegar nossa motoca aqui. Já limpamos tudo. Não foi muito bom essa invadida aqui. Eu perdi uma caça. Eu ganhei uma Glock. Cadê, ó? Olha aí. Nosso inventário aí. Ganhei uma Glock. Uma Glock já fodida aqui. É, galera. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Mas já... Já peguei coisas melhores, beleza? Já peguei coisas melhores. Vamos ver se vem um eventozinho aí da caixa. Podia vir um evento da caixa, né, galera? Se viesse evento da caixa ia ser massa demais, valeu? Ia ser massa demais. Vamos ver aqui, ó. Tem nada, galera. Tem nada pra gente.